E aí pessoal, Carlos na área e hoje galera vou trazer para vocês uma resposta de um de vocês inscritos que foi o Davi Ele falou o seguinte, Carlos, por que você gosta tanto da CR-GOT? Ela não tem uma cadência muito boa, tem pouca bala e demora para recarregar A M1907 não é melhor? Bom, eu fiz aqui uma listinha das coisas por que eu gosto dessa arma e vamos debater um pouquinho aqui nesse vídeo, beleza? Bom galera, na minha opinião a CR-GOT é uma das armas mais estáveis que tem no game Principalmente porque ela é muito balanceada, tá ligado? Ela tem um dano bom, de perto você mata o cara com 3 tiros Isso é muito bom, você mata o cara bem rápido até, se eu conseguir acertar os tiros E por ela ser bastante estável, ela consegue ser boa a close range, a mid range e a long range, entendeu? Então ela consegue ser uma arma estável a todas as distâncias É claro, se você vê um inimigo muito, mas muito longe, você não vai conseguir matar com essa arma Talvez até com um sniper sem dificuldade Mas aquela distância longa que você consegue enxergar o cara de boa, que você consegue acertar os tiros Você vai conseguir matar o inimigo de boa com 4 tiros lá, de perto 3 tiros, beleza? Então essa arma, na minha opinião, é uma das mais balanceadas aí do game, tá? Sem contar que, pelo menos pra mim, essa arma tem um feeling tão gostoso, velho, tão gostoso O reload dessa arma, na minha opinião, é o mais bonito, velho Olha pra você ver, olha lá, o cara coloca um, vai colocando pá pá, depois ele dá aquela empurradinha com a mão Eu acho muito show de bola Eu acho uma das armas mais, que tem um playstyle mais bonita nesse game Por isso eu gosto dessa arma, entendeu? Ela não é a melhor arma do game? Não é Eu sei que não é, entendeu? Mas, partindo do princípio, que quem faz a arma é um jogador Eu consigo fazer essa arma ter uma boa eficiência nas minhas mãos, entendeu? Então, eu gosto muito dessa arma E, outra coisa, essa não é uma arma pelona Então, eu sei que pode sair um, dois, três, quatro pets Que essa arma vai continuar a mesma, entendeu? Então, você pode ver que já saiu dois pets O que mudou nessa rigote? Não mudou nada Porque ela não é uma arma pelona E isso é uma das coisas que ainda dá mais prazer de jogar Porque você pega uma arma que não é tão forte, não é a pelona E você consegue jogar bem com ela Isso é muito bem A mesma coisa que você tá numa corrida lá entre Ferraris E você pega um fusca e ganha com fusca, tá ligado? É muito mais prazeroso você jogar em desvantagem E conseguir ir melhor que os caras que estão com armas melhores Do que você pegar uma arma pelona e você matar muito Porque se você pegar a melhor arma do jogo, por exemplo Você fica meio que... É meio que uma obrigação sua e bem Porque você já tá com uma arma boa Você já tá com a melhor arma do game Então, se você for bem Você fez o que você precisava fazer Você fez o seu, tá ligado? Agora, se você pega uma arma que não é tão forte E você consegue ir muito bem com ela Meu, o prazer é muito maior do que você pegar uma arma super forte e imitar com ela Porque entre imitar com uma arma super forte e imitar com uma arma, entre aspas, normal Que não é tão apelona Você vai sentir um prazer muito maior em jogar com essa arma que não é tão forte Porque o desafio é muito maior, galera E esse balançamento aí entre jogar com uma arma e bem E uma arma que não é tão forte Dá aquele equilíbrio muito bom de se jogar E esse que é o feeling que eu digo pra vocês Que eu gosto tanto de jogar com essa arma Outra coisa que eu não falei Essa arma, ela tá no kit que eu mais gosto de jogar Que é a classe médica E por que que essa arma, ela passa a se tornar até forte por conta disso Porque quando você joga com a classe médica Todas as trocas que você tiver Você vai estar com 100 de life A não ser que você esteja panguando e não use a cura Mas todas as trocas você vai estar com 100 de life E isso é uma vantagem sim, galera Pode ser que seu inimigo não esteja com 100 de life E você estando com 100 de life Você tem muito mais chance de ganhar as trocas Do que o cara que tá com 30, 50 de vida, beleza? Outra coisa também que é muito legal Essa arma, por ela ter um reload meio demorado Vocês podem ver que o tempo todo na partida Eu tô fazendo alguma coisa E até isso dá impressão pra vocês Que as minhas gameplays são muito rápidas Porque o tempo todo eu tô fazendo alguma coisa Então eu atirei de rigote lá Pelo reload dela ser demorado Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso Eu sempre tô fazendo alguma coisa Então, ó lá, eu matei o cara Vi, joguei a cura Tô recarregando, ó lá Então sempre eu tô fazendo alguma coisa na partida Sempre eu tô movimentando o personagem pra um lado Fazendo alguma coisa E isso deixa a partida muito mais dinâmica Muito mais acelerada Apesar de vocês não repararem muito isso Durante as gameplays Mas depois pare pra pensar pra você ver O tempo todo você fazendo alguma coisa A partida fica muito mais acelerada Muito mais frenética Isso é uma das coisas que Deixa a minha gameplay muito mais rápida Do que de algumas pessoas Que não fazem tanto essas coisas Que eu falo aí Voltando lá ao comentário do Davi Ele falou assim Ela não tem uma cadência muito boa Mais ou menos, tá Davi? Ela tem 300 de cadência Tá? 30 balas por minuto E se você fizer uma relação ali Com o dano dela Ela passa a ser uma arma muito efetiva de perto Porque com 3 tiros Você mata o inimigo E isso faz com que você ganhe Várias trocas contra armas Que até tem um pouco mais de cadência Do que a Ser Rigote Então Diversas vezes eu já trombei A gente usando Hellriegel Bar E aquela MP18 Que eu consegui ganhar troca Porque eu preciso setar Só 3 tiros pra matar Aquelas armas 4 Ou dependendo Algumas 5 Entendeu? Então A cadência dela Com esse dano que ela tem A Close Range É muito boa E você consegue matar sim Tá? É bem complicadinho Só quando você pega a Shot Que daí é mais tenso, né? Ou quando você pega a M1918 Que ela tem 900 de cadência Ela tem o triplo de cadência Que nessa Rigote Aí dificulta mesmo Mas se for algumas armas Tipo a Bar A Hellriegel Que não tem uma cadência Exorbitante Tá ligado? Uma cadência ali Média Que a cadência da Rigote Se for ver é baixa Mas eu digo Algumas outras armas São médias E você consegue matar sim Por conta do dano da Rigote Isso que deixa ela muito boa Tá? Continuando aqui Ele falou Tem pouca bala Mais ou menos Ela tem 10 balas Pra mesma quantidade de boas Se ela tivesse mais Que isso ia ser um pouco roubada Tá? Mas você consegue matar ali De perto 3 inimigos De longe 2 E recarregando ali Matou um cara Recarrega Avança E assim você vai Não tem que jogar De forma mais cadenciada Que essa arma Essa arma aqui Não é uma arma Pra você ruxar Que nem louco Pra cima dos caras E matar 2 3 4 5 inimigos Como por exemplo Você faz com uma Lewis Que tem bala pra caramba Ou com uma Hell Eagle Que tem 60 balas No pente Essa arma aqui É pra você Ir eliminando os inimigos Por etapa Mata um Dois Recarrega Avança um pouquinho E assim você vai Não tem que saber Jogar com essa arma Assim como as demais Se você conseguir Saber jogar Se posicionar Com a referente arma Que você tá Você vai conseguir Matar muita gente E tá sugando O potencial máximo Da sua arma Outra coisa que ele falou Que ela demora Muito para recarregar Isso é um fato E eu já morri Várias vezes Por conta disso Mas eu não ligo muito Vou falar para você Eu não ligo muito Para o reload dela Ser demorado Porque como eu falei Para você no começo Do vídeo Uma das coisas Que eu acho Mais bonita Nessa arma É o reload dela Eu acho muito maneiro Porque eu gosto Muito de arma antiga Eu gosto daquelas armas Tipo armas mesmo Não aquelas coisas Que recarrega rapidinho E pá 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 Eu gosto daquelas Que o cara coloca bala Daquelas com ferrolho Engatilha Por isso eu gosto Tanto desse rigote Para o cara Começar a recarregar Ele tem que puxar Ali o ferrolho O gatilho Sei lá como chama aquilo Acho que é ferrolho mesmo Colocar as balas Depois empurrar de novo E diversas vezes Quando eu estou recarregando Eu paro para admirar O cara recarregando Que eu acho muito bonito Mas sim O reload dela É demorado E você tem que sempre Pegar um cover Para recarregar Porque se você estiver Recarregando na frente Do cara Você está ferrado Então eu até recomendo Que você pegue Uma outra pistolinha E seja mais rápida Porque quando você matar Um ou dois caras Ou até três De perto Você vai precisar Da sua pistola Então você tem que Confiar bastante Na sua pistola Também Mas isso É um ponto fraco Dela sim O reload dela É bem demorado A última pergunta Dele foi A M1907 Não é melhor? Mais ou menos A M1907 Ela é muito boa De perto Mas a média de distâncias Ela fica um pouquinho Mais ou menos E a longe Ela não mata De longe Ela não mata Então a rigote Ela é boa Porque ela é balanceada Para tudo Se eu trombar o cara De frente Com a M1907 Eu acho que a rigote Ainda ganha Porque a cadência Das duas São a mesma As duas Tem 300 de cadência Só que a rigote De perto Ela tem um dano Maior do que Da M1907 Onde A M1907 Precisa de 4 balas Para matar de perto E a rigote Precisa de 3 Então Com a mesma quantidade De cadência A rigote Vai matar mais rápido Para você ver Que nem sempre A quantidade de bala Ou coisa assim É mais vantagem Você tem que também Ver cadência Ver o dano E outras coisas Que tem Atributos da sua arma Que vai fazer a diferença Ali na frente Na troca Contra o inimigo Mas No geral É isso galera Eu acho que eu passei Para vocês um pouquinho Porque eu gosto Da ser rigote Só um detalhe A ser rigote Foi a primeira arma Que eu joguei nesse jogo Comecei A primeira partida Foi de ser rigote Inclusive Tem aqui no canal A minha primeira partida Se você quiser ver Dá uma olhada lá E Foi tipo A primeira vista É uma arma muito boa Se ela não fosse boa Eu não estaria jogando com ela Eu não vou jogar com uma arma Também que é totalmente ruim Só para me ferrar Ela é uma arma Boa sim Não é a melhor Do game Mas é muito boa Beleza Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Passei um pouquinho para vocês Porque eu gostando Da ser rigote E Gostou do vídeo Deixa seu like E não é inscrito no canal Se inscreva E eu vejo vocês No próximo vídeo galera Valeu E falou E falou Obrigado.